Hahahaha! Wipeout! Rock and Roll Clássico dos anos 50 e 60 Apresentação Roberto Fivio Meu nome é Roberto Donizete Zanotti Filho Falo da cidade de Luiz Antônio, no interior do estado de São Paulo, que é onde moro Tenho 22 anos, sou deficiente visual e auditivo E muito apaixonado por Rock and Roll, antigo mesmo, de raiz Ok? Isso só para vocês saberem, certo? Bom, por ora nós vamos começar o programa Abrindo o primeiro bloco do programa Rock and Roll desta semana Nós vamos ouvir Alvarian Cocker interpretando We're Gonna Bop Em seguida vamos ouvir Tom Fanks interpretando The Warden Cain E vamos fechar o primeiro bloco com Johnny Powers interpretando Treat Me Right Vamos lá então Você está ouvindo Rádio Legal We're gonna bop 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 Well come little tillin' that's bop bop, all night long Hey little tillin', listen to me Tchau. 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 Tchau.